Oi pessoal, tudo bom? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Reino Protista. O Reino Protista é um reino bastante diverso, né, dentro dos cinco reinos da vida. E aí é importante vocês saberem que essa aula de Reino Protista, ela vai se dividir em duas videoaulas. Uma, que é essa, de agora, que a gente vai falar um pouquinho sobre as características gerais do Reino Protista e conhecer um grupo bastante peculiar que faz parte do Reino Protista, que são as aulas. E na nossa outra videoaula, a gente vai falar um pouquinho sobre os protozoários, que também fazem parte desse grupo, né, dentro desse reino. E vamos falar também sobre algumas doenças causadas por esses seres vivos, ok? Então vamos lá, vamos começar. Então aqui, esse desenho clássico, né, que a gente tem trabalhado durante todas as nossas aulas, que mostra os cinco reinos da vida. Vejam que os indivíduos do Reino Protista, eles estão logo aqui embaixo, ó. E eles fazem parte do grande grupo de seres eucariontes. Por quê? Porque lembrem que eu falei pra vocês na aula de Reino Monera. Pro eucarionte é somente indivíduos do Reino Monera. Todos os outros, Reino Protista, Reino Funga, Animale e Plantê, vão ser eucariontes. Lembrando que eucariontes são aqueles seres vivos que apresentam aquela célula mais complexa, né? Que vai ter a carioteca, que vai ter um monte de organela, né? Célula pro eucarionte são células mais simples. Então, os indivíduos do Reino Protista, eles são todos eucariontes. Eucariontes, cuidado que a palavra protista, às vezes, puxa um pouquinho a palavra procarionte. E isso é um erro, tá? Reino Protista são eucariontes, assim como os animais, as plantas e os fungos. Eles podem ser unicelulares ou pluricelulares, podem ser autotróficos ou podem ser heterotróficos. Então, vejam que eles são bastante diversificados, né? Então, vamos entender um pouquinho quem são esses seres vivos, pra entender também essa característica diversificada deles. Vejam só. Então, partindo dessa organização em relação ao tipo de célula, organização celular e forma de nutrição, todos os indivíduos do Reino Protista são eucariontes, ok? Todos, todos são eucariontes. E aí, eles podem ser unicelulares ou eles podem ser pluricelulares. Se eles são pluricelulares, quem são os indivíduos pluricelulares dentro do Reino Protista? Quem são esses indivíduos pluricelulares? São as algas, ok? Todas as algas, elas são autotróficas. Então, todo mundo que é pluricelular dentro do Reino Protista vai ser autotrófico. E são as algas. Mas só existem algas pluricelulares? Não. Existem também algas unicelulares. Então, dentro dos unicelulares, nós temos tanto seres heterotróficos quanto seres autotróficos. Os autotróficos são as algas unicelulares. E os heterotróficos são os protozoários. Então, vejam que dentro do Reino Protista, que todo mundo é eucarionte, nós temos algas ou protozoários. Os protozoários vão ser todos unicelulares e heterotróficos. E as algas vão ser todas autotróficas, podendo ser uni ou pluricelulares. Ok? Se não ficou claro, volta um pouquinho o vídeo para entender essa dinâmica. Mas vocês precisam ter em mente isso. Que nós temos dois grupos de indivíduos dentro do Reino Protista. Algas de um lado, autotróficas, ou seja, fazem fotossíntese, podendo ser uni ou pluricelular. E do outro lado, protozoários. Todos heterotróficos e todos unicelulares. Neste vídeo de agora, a gente vai falar particularmente das algas. Ok? E aí, naquele outro videozinho que eu vou passar para vocês, a gente vai falar dos protozoários. Tá bom? Então, vamos focar nas algas aí. Aqui o Reino Protista, né? Algumas imagens. Então, vejam que nós temos uma variedade imensa, né? Dentro desse reino. Tanto algas quanto protozoários, que são seres bastante diversos. Aqui um exemplo de alga pluricelular, uma alga verde. E aqui um quadro comparativo daquilo que eu falei para vocês agorinha mesmo, né? Todos os indivíduos do Reino Protista são eucarionte. As algas podem ser uni ou pluricelulares. Já os protozoários vão ser todos unicelulares, tá? As algas vão ter clorofila. Portanto, vão fazer fotossíntese. Portanto, são autotróficas. Já os protozoários, eles não têm clorofila. São heterotróficos. Ou seja, precisam se alimentar de outros seres vivos, tá? Talvez fique um pouquinho difícil entender isso agora. Mas depois vocês vão ver que vai ficando fácil. Tá bom? Bom, as algas, então, como eu falei para vocês. Elas podem ser pluri ou unicelulares. A reprodução delas pode ser sexuada ou assexuada. Lembrando que quando a gente fala de reprodução sexuada, a gente está falando de troca de material genético, ok? E também pode ser assexuada por meio de brotamento. Por exemplo, né? Tem uma alga verde, cai e quebra um pedaço. A partir daí gera um outro indivíduo. E aí, essas algas, elas vão ser divididas de acordo com o pigmento que elas apresentam. Podendo ser as algas verdes, douradas, vermelhas ou pardas. Então, vejam que essa divisão é por meio de coloração. Vamos falar um pouquinho de cada um desses grupos, tá? Bom, em relação às algas verdes, nós temos as clorófitas. As clorófitas, elas são algas verdes pluricelulares. Elas vão apresentar cloroplasto. Lembra que cloroplasto é aquela organela que a gente vê em planta, né? Que faz fotossíntese. As algas verdes, então, elas são fotossintetizantes, assim como todas as algas, né? Elas são muito usadas na culinária também, principalmente culinária japonesa. E elas são algas bastante comuns. Se vocês forem pesquisar alga, né? Estudar algas, características de algas, vocês vão ver que as algas verdes, elas são bastante frequentes. É facinho de encontrar no ambiente aquático. Aqui, né? Uma coisa interessante das algas, isso eu posso falar de todas as algas, principalmente as pluricelulares, né? É que elas não vão apresentar organização em tecidos. Então, elas não têm aquela estrutura de planta, sabe? Raiz, caule, folha. Por isso, inclusive, essa é uma das características, não é a única, mas é uma das características que faz com que esses seres vivos não estejam dentro do reino plantê. Porque eles não apresentam essa organização em tecidos, né? Não formam raízes verdadeiras, caule verdadeiro ou folhas verdadeiras. Ok? Olha que bonitinha, né? Bom, vamos lá. Nós temos também as euglenófitas, né? Que também fazem parte do grupo das algas verdes. Vejam que ela é verde. Só que elas são unicelulares, tá? As euglenas, elas são interessantississíssimas. É muito legal esse ser vivo, né? Elas apresentam cloroplasto também, fazem fotossíntese. São unicelulares, como eu falei pra vocês. Mas elas têm essa estrutura que é chamada de mancha ocular. A mancha ocular é uma estrutura das euglenófitas que fazem com que elas tenham capacidade de se locomover na direção da luz. Olha que legal. Então, quando elas percebem a presença de uma fonte luminosa, elas conseguem se locomover. Vejam que elas têm uma estrutura de flagelo, né? Flagelo é uma estrutura de locomoção. E elas conseguem se locomover na direção da luz. Elas são atraídas por essa luz. Isso é importantíssimo pra sobrevivência delas, pra que elas possam fazer fotossíntese, ok? Tem uma outra estrutura interessante também, que elas vão apresentar, que é o vaculo contrátil. Tá aqui. O vaculo contrátil é uma estrutura muito importante pra esses seres vivos. Porque as euglenas, elas são... Elas são algas encontradas principalmente em ambientes de água doce. E aí, o que que acontece? Como elas são mais concentradas do que o ambiente que elas estão, elas tendem a ganhar água por osmose, né? E aí, pensa. Como se fosse um balão de aniversário. Elas vão enchendo de água, enchendo de água, enchendo de água. O que vai acontecer uma hora? Elas explodem, né? Só que isso não acontece. Porque elas têm esse vaculo contrátil, que tem a função de bombear o excesso de água que entra nelas, pra fora, pro ambiente externo. Então, com isso, elas conseguem sobreviver a um ambiente com pouquíssima quantidade de sais, que é um ambiente de água doce. Aqui é uma imagem, uma foto mesmo delas, né? Dá pra ver claramente a manchocular presente. E elas são verdes devido à presença de cloroplastos, né? Que tem bastante clorofila. Bom, nós temos, então, as algas verdes, e nós temos um outro grupo, que são as algas douradas, né? Dentro das algas douradas, nós temos as diatomáceas. Elas são chamadas de crisóficas, mas podem também ser chamadas de diatomáceas. Inclusive, diatomáceas é o nome mais comum pra elas. Elas são o principal componente do fitoplancton marinho. Lembrando que fitoplancton é um grupo de seres vivos, que vivem em ambiente aquático, que não tem capacidade de locomoção própria, né? E são principalmente as algas, ok? São unicelulares também. E elas são chamadas de douradas porque elas têm essa cor meio douradinha, né? Não é dourado, dourado, mas é um pouquinho dourado. Essas algas, elas são muito, muito, muito importantes. Por quê? Porque elas são as principais responsáveis pela produção de oxigênio do planeta. A produção de oxigênio por essas algas é altíssima. Então, quando a gente fala de pulmão do mundo, quem seria o pulmão do mundo? Seriam essas diatomáceas, tá? Essa é uma grande importância delas. Por isso que acidentes envolvendo, por exemplo, derramamento de petróleo é algo muito, muito sério, porque prejudica o metabolismo desses seres vivos, ok? Não só isso, né? Prejudica toda a fauna e flora marinha, mas isso é um dos fatores que às vezes a gente não discute, mas que é muito importante, ok? Ah, tem outra coisa legal pra falar sobre as diatomáceas também. As diatomáceas, elas produzem pelo seu metabolismo uma substância que é chamada de diatomito. O diatomito, ele também pode ser chamado de terra de diatomáceas. É como se elas produzissem uma areia. Isso pode ser usado pra filtração, pode ser usado em construção civil. Um dia, se vocês tiverem a oportunidade de ir à Fortaleza, a Catedral de Fortaleza, ela foi construída totalmente com tijolo de diatomáceo. Isso é muito interessante de saber. Fica uma curiosidade aí pra vocês. Algas vermelhas são aquelas que têm uma coloração mais avermelhada. Nós temos as pirrófitas, que são as algas vermelhas unicelulares. Elas são responsáveis por um fenômeno que é chamado de fenômeno da maré vermelha. Que é quando fica uma mancha vermelha no oceano devido à multiplicação excessiva desses seres vivos, tá? Qual que é o problema disso? O problema é que elas produzem também uma substância que é tóxica pra peixes. Então, acaba causando um desequilíbrio ambiental. Então, e elas também causam o fenômeno da bioluminescência. Olha que bonito! Aqui é o fenômeno da maré vermelha, né? E aí acaba causando uma morte excessiva de peixes. Vejam que são seres unicelulares que estão causando isso. Então, pensa a quantidade de seres unicelulares que tem nessa imagem pra poder estar vendo isso vermelho, né? É muito, muito, muita, muita alga. E nós temos as rodófitas, que são as algas vermelhas pluricelulares, né? Elas podem chegar aí 20 metros de comprimento. Então, elas podem ser enormes mesmo. Delas é extraído o agar-agar. O agar-agar é uma substância um pouco gelatinosa. Ela é utilizada na culinária e também é utilizada na indústria farmacêutica pra fazer meio de cultura, né? É como se fosse uma gelatina mesmo, mas que não precisa da geladeira pra ficar dura. Dura não, né? Com aquela consistência de gelatina. Então, acaba que ela é muito utilizada pra cultura de bactérias. E também a carragenina. A carragenina, ela pode ser utilizada pra engrossar alimento, emulsificar. Também é usada como conservante, né? Então, ela é muito importante na indústria alimentícia. Olha que bonitinha. E também temos as algas partas, né? Como exemplo, temos as feófitas. As feófitas, elas são algas partas pluricelulares. Podem também chegar aí a 20, 30 metros de comprimento. São enormes. As feófitas, elas possuem substâncias. Elas são muito utilizadas em indústria agrícola, né? Elas podem ser usadas como fertilizante. Também tem propriedades larvicidas. E também elas são utilizadas, elas têm algumas substâncias que elas podem ser utilizadas pra produção de pomadas, né? De cremes. Olha que lindas. Lembrando, pessoal, que não necessariamente os serizinhos precisam ter um objetivo pra uso humano, né? Só tá falando pra vocês uma questão de curiosidade. Vou oitar aqui algumas importâncias econômicas das algas, né? Então, as rodófitas, que são as vermelhas. As vermelhas pluricelulares. Elas podem ser utilizadas pra produção de gomas, como eu falei pra vocês, né? Ó, a carragenina. Produção de sorvete e gelatina. Meio de cultura, o agar-agar. As feófitas são utilizadas na culinária oriental. Também sorvete, fertilizante, larvicida. Indústria farmacêutica. As clorófitas são utilizadas na alimentação, né? Culinária japonesa, principalmente. E as diatomácias, por produzirem aqueles tijolos de diatomácia, aquela areia, né? Podem ser utilizadas na construção civil, como polidores, como filtros. E uma importância ecológica, né? Que aqui tá futurando a importância econômica. É que elas são a grande produtora de oxigênio do planeta, tá? A Amazônia é muito importante, gente. A Amazônia é sensacional. A biodiversidade é gigantesca. Mas ela não é o pulmão do mundo. O pulmão do mundo são as diatomácias. Vamos fazer dois exercíciozinhos pra gente ver se... Entendeu? Então, vamos lá. Analise as afirmações abaixo. Um, algas são seres fotossintéticos, verdade? Conhecidas como plantas do mar. E por esse motivo pertencem ao reino plantê? É. Não, elas fazem parte do reino protista. As algas são responsáveis pela maior parte do gás oxigênio liberado diariamente na biosfera. Tudam! Verdade, as diatomácias, né? Quando há um desequilíbrio dos fatores ambientais, as algas podem se multiplicar descontroladamente por meio de florações. Verdade, né? Havendo um desequilíbrio ambiental, uma grande quantidade de matéria orgânica sendo derrubada no ambiente, as algas, elas podem sim se multiplicar descontroladamente. Verdade. Alternativa B, de Biologia. Mais um exercício. Atente às seguintes afirmações sobre as algas. Vamos lá. Diatomácias, cianofícias e clorofícias são grupos representados por espécies de algas exclusivamente fitoplanctônicas. Opa! Diatomácias, sim, são fitoplanctônicas. Cianofícias, não, cianofícias não são algas, né? Algas verdadeiras. Cianofícias fazem parte do reino monera, ok? Então, pá! E clorofícias, nem todas são fitoplanctônicas. Algumas são bentônicas, né? Então, tá errado. Dois, possuem tecidos e órgãos especializados, isto é, desenvolvem raiz, caule, folha e flor. Não, gente, aquilo que eu falei pra vocês, isso tá falso, né? Podem ser encontradas em diferentes espécies no solo, associadas a outras plantas em água doce ou salgada. Verdade, elas podem ser encontradas no solo, sim. Inclusive, existe uma associação muito comum, que é chamada de líquen. Líquen é uma associação entre algas e fungos que você encontra na casca de árvores. Isso é verdade, tá? Então, correto. Principalmente as unicelulares pertencentes ao fitoplancton, são responsáveis por mais da metade do gás oxigênio liberado diariamente na Terra? Correto! Então, corretas 3 e 4, alternativa D. Beleza, pessoal? Beijo, então, na próxima videoaula, a gente vai trabalhar um pouquinho com protozoários, que é aquele outro grupo dentro do reino protista, tá bom? Beijo pra vocês e tchau!